A insatisfação dos brasileiros com os rumos econômicos do país cresceu de acordo com dados da nova pesquisa genial Coeste divulgados nesta quarta-feira. O levantamento aponta que 32% dos entrevistados consideraram que a economia piorou antes 23% de agosto, enquanto 33% acham que ela está indo do mesmo jeito, índice que ficou em 39% na pesquisa anterior. Os números ainda mostram que cresceu o pessimismo da população sobre uma possível melhora em um futuro próximo. O levantamento consultou 2 mil indivíduos com mais de 16 anos em todos os estados entre os dias 19 e 22 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na última segunda-feira, um idoso de 72 anos foi preso suspeito de estuprar um menino de 5 anos. O caso aconteceu em Goiânia, Goiás. A polícia militar disse que o homem é vizinho da criança. A vítima contou à mãe sobre o abuso e a mulher acionou a polícia. Equipes do 31º Batalhão de Polícia Militar foram até a casa do garoto e, após ouvir a mãe dele, prendeu o idoso, que mora na casa da frente. A identidade do suspeito não foi divulgada. De acordo com a polícia, a mãe chegou em casa à noite e ouviu o filho relatar o estupro que teria ocorrido naquele mesmo dia. A criança já foi levada a um hospital onde fez exame de corpo de delito. O idoso deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública impôs medida cautelar e instaurou o processo administrativo sancionador contra as empresas Shopee, Magazine Luiza, Nutrafóton e Farmácia Viva por indícios de veicularem informações falsas para comercialização de dióxido de cloro. A cautelar determina que as empresas retirem imediatamente de suas plataformas conteúdo ilícito e anúncios similares de dióxido de cloro e associados, além de adotarem ações que impeçam a volta de veiculação desse tipo de anúncio, seja de autoria própria ou patrocinados. Cada uma das empresas está sujeita a uma multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento, que incidirá até o cumprimento integral da medida. Na última segunda-feira, um homem de 49 anos foi preso por ter se passado por militar da Força Aérea Brasileira para seduzir mulheres e aplicar golpes. De acordo com a Polícia Civil, ele chegou a fingir que era piloto. O homem foi identificado como Marcelo Betchel. A delegada Bruna Coelho disse que ele é suspeito de praticar crimes de violência psicológica, injúria e estelionato contra uma contadora em Aparecida de Goiânia. A polícia revelou que o homem é suspeito de golpes em Goiânia, além de Minas Gerais e Brasília. Os investigadores apontaram que Betchel não tem emprego formal e vivia dos golpes que cometia. A polícia da China resgatou cerca de mil gatos que estavam sendo levados para o matadouro para posteriormente serem vendidos como alimentos. De acordo com a polícia local, os animais estavam em um caminhão que pertencia a uma indústria ilegal que comercializava a carne dos felinos como porco e carneiro. As informações são do jornal chinês The Paper. As autoridades foram acionadas no dia 12 de outubro para interceptar o caminhão, após dias em que ativistas de proteção animal monitoravam a atividade dos criminosos. Cerca de uma semana antes, os protetores descobriram um cemitério que era utilizado como covil para os animais. No local, era possível ouvir gatos chorando dentro de caixas pregadas com tábuas de madeira. Eles monitoraram as ruas próximas e, quando o caminhão começou a levar os animais ao matadouro, eles chamaram a polícia. Os gatos foram levados para um abrigo, onde receberam atendimento. O embaixador de Israel na Organização das Nações Unidas, Gilad Erdan, afirmou nesta quarta-feira que seu país negará vistos a representantes das Nações Unidas em reação às declarações do seu secretário-geral António Guterres, que afirmou que o ataque do Hamas de 7 de outubro abre aspas, não surge do nada, mais de 56 anos de ocupação, fecha aspas. Erdan destacou que Israel já começou a adotar esta política e que negou um visto ao subsecretário-geral para assuntos humanitários da ONU. Os ataques do grupo terrorista Hamas já assassinaram mais de 1.400 pessoas no sul de Israel. A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira a 19ª fase da Operação Lesa Pátria, que apura os atos do dia 8 de janeiro. Ao todo, os agentes tentaram prender cinco suspeitos de participar das invasões aos prédios públicos e também cumpre 13 ordens de busca e apreensão em quatro estados. Um dos alvos de busca é Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além da ação desta quarta, Léo já tinha sido alvo de buscas em janeiro em endereços dele nas cidades de Brasília e do Rio de Janeiro. A polícia informou que os fatos investigados incluem crime como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Alvo nesta quarta, Léo chegou a fazer publicações nas redes nas horas seguintes aos atos em Brasília. Em janeiro, ele publicou imagens no qual ele aparecia em cima do Congresso Nacional e próximo ao STF. A área técnica do Tribunal de Contas da União apontou prática de nepotismo cruzado nas nomeações envolvendo os filhos do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e do deputado distrital, Chico Vigilante. Yasmin Dias Elou, filha de Dias, foi nomeada em 24 de janeiro no gabinete do parlamentar. Três meses depois, um dos filhos de vigilante, Flávio Moraes dos Santos, ganhou um cargo no gabinete da suplente do ministro, De Lula, no Senado. Os dois têm uma relação de amizade próxima. Procurado, o deputado distrital negou o nepotismo. O FBI recebeu autorização do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para colaborar com a investigação do suposto esquema de vendas de joias e relógios que faziam parte do acervo presidencial. O pedido foi feito pela Polícia Federal e se refere à investigação de lavagem de dinheiro, ocultação de valores, apropriação indevida e falso testemunho contra o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, seu pai, general Mauro César Cid, o próprio ex-presidente e outros. Com essa autorização, agentes da PF poderão ir aos Estados Unidos acompanhar as diligências solicitadas em território americano. As informações são da Rede Globo. Além disso, o FBI poderá abrir investigações contra os envolvidos nesse esquema. Assim, os possíveis culpados responderão ao crime também em território americano. As forças de defesa de Israel informaram que na madrugada desta quarta-feira atacaram posições do exército da Síria em represália aos disparos de foguetes a partir do país árabe contra o território israelense. Ao menos dois projéteis foram disparados na terça a partir da província de Deora, no sul da Síria, em direção a Israel, que respondeu com fogo de artilharia no terceiro incidente desse tipo desde o início da guerra de Gaza, disseram as fontes. A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que o lançamento foi feito na região de Deora e atribuiu a ação a combatentes leais ao grupo xiita libanês Hezbollah.